Boa noite, Eric. Obrigado pelo convite. Minha pergunta vai fugir um pouco do fórum de lazer, educação, mas eu acho que é importante para todo mundo. Meu tema é sobre a verticalização de São Caetano. É notório essa explosão que teve várias construções de colomínios, prédios, e as vias, as vagas das escolas, esse alimento básico não fluiu nessa sequência. Então é notório que, às vezes, para você sair daqui da Goiás e subir a lã, você demora 15, 20 minutos. E eu acho que São Caetano não comporta mais as construções de novos empreendimentos, novos condomínios. Queria saber sua opinião, seu projeto, o que você pensa sobre isso. Legal, Meloni. Obrigado. Vamos aproveitar o tema que é absolutamente interessante, que é um tema permanente na discussão política, e acho que vale a pena que, como nós estamos no meio formador de opinião, a gente se planar um pouco mais sobre isso. Então, nós precisamos analisar sob duas óticas essa questão da verticalização. O pico da verticalização de São Caetano do Sul é da década passada, de 2001 a 2010. Por quê? Vamos entender agora. Coincide com o boom econômico brasileiro. E foi onde o Brasil mais teve crédito, abundância de crédito, e esse crédito foi usado fundamentalmente no mercado imobiliário e no mercado automotivo. Quem pode se lembrar aqui que até o final da década passada, até 2010, 2011, até um pouco mais, você comprava um automóvel com 84 parcelas. Deixa eu ligar o crédito. Eu não sou contra, não, viu? Todo mundo tem o direito de querer ter o carro, ainda que o carro seja aí como falam aí, o câncer da sociedade, mas eu acho que todo mundo tem o direito de ter o carro. E a mesma coisa o direito de ter a sua casa própria. Mas nós temos que entender o mecanismo disso que o Meloni colocou. Então, nós passamos pelo boom econômico. São Caetano passou, Santo André passou, São Bernardo passou, Barueriba. O Brasil passou. E São Caetano, pela sua qualidade, teve realmente uma procura exagerada. O que foi feito por nossa parte, prefeitura? A última lei que freia a verticalização, e está aí o Xali, que trabalha no mercado imobiliário, que pode corroborar com o que eu estou falando, a última lei que freia o mercado de construção civil, que reduz em média, em 50% o potencial construtivo, ou seja, o mesmo terreno que você podia fazer 20 andares, você passa a poder fazer 10, ou onde você fazia 12, você pode fazer 6, por aí vai, em média, porque tem locais que foi mais do que 50% a redução, é uma lei de nossa autoria em 2010. Então, tem muita gente que quer surfar politicamente nesse tema, falando que é contra, mas não tomou uma atitude administrativa diferente dessa. Repito, a nossa última lei é de 2010, que freia a verticalização. Agora, nós vamos entender duas coisas. Primeiro, toda lei de alto impacto, como é a lei da construção civil, seja para você aumentar o potencial, ou para diminuir, que foi o caso de 2010, ela tem um tempo de maturação. Porque a construtora que faz o prédio, ela não compra o terreno hoje e faz o prédio amanhã. Ela compra um terreno, ela guarda o terreno 5, 10 anos, ela já tem o projeto aprovado, ela vai no mercado, lança. Então, quando que a lei tomou efeito realmente, foi 2, 3 anos depois, que é de 2012 e 2013. Vocês podem pegar, se você estiver observando, não só pela inflexão da economia, que a economia está ruim, então o mercado imobiliário está travado, mas São Gaetano caiu assustadoramente o número de construções, porque a lei de 2010 passou a ter valor no mercado. Ou seja, a construtora que a construir não consegue mais construir. Ela precisa comprar o dobro do terreno para fazer o mesmo prédio. E aí fica desinteressante, porque economicamente não fica bom para ela. Então, pode ter certeza que o freio já foi dado. Agora, precisa arrumar. É que nem o carro, quando vem em alta velocidade, você freia ele, ele dá uma... Aí vem a arrumação. Nós estamos passando pela fase da arrumação. Agora, quero te garantir, como ex-prefeito, com exceção do viário, você colocou que é verdade. Hoje o trânsito aqui dentro é bravo. Nenhum outro item da nossa cidade ficou em falta. Educação, nós tivemos rede para ofertar para os 156 mil moradores. Nós tínhamos estrutura de saúde, tínhamos estrutura de saúde para ofertar para os 156 mil moradores. E rede de água e esgoto 100% tratada. Você pode ver que nós não temos nenhum problema de água e esgoto na cidade. Não tem. Quem falar que tem, precisa me apontar onde ele está, porque não tem. Nós deixamos a rede 100% trocada de água e esgoto, com um bitólogo para aguentar e mais 50 anos sossegadamente. E somos a primeira cidade metropolitana que tratou 100% do seu esgoto. Nenhuma outra trata dos 38 municípios metropolitanos de São Paulo. Nós somos a única que tratou 100%. Agora, o viário, se você me apontar uma cidade que não está com problema de trânsito, eu vou morar lá. Santos é um caos. Santo André é um caos. São Bernardo, a Anchieta, virou uma grande avenida no meio de São Bernardo do Campo. O que nós vamos fazer em São Caetano é melhorar a fluidez da Goiás para você diminuir o tempo semafórico das transversais. E com isso você fazer quem está se deslocando do bairro para o centro, conforme o horário do dia, naturalmente, ou o contrário, quem está indo do centro para o bairro, possa fazer esse trajeto em menos tempo, que é o que você falou. Hoje você demora, eu demoro, eu moro no bairro, para ir ao centro, eu demoro 20 minutos, meia hora, conforme o horário do dia. Se você melhorar a fluidez da Goiás, você diminui o tempo semafórico, você melhora a fluidez das transversais. Nós vamos fazer isso trazendo uma faixa reversa na Goiás. No horário de pico de manhã, que é Santo André-São Paulo, a faixa reversa vai estar na pista contrária. E vice-versa para de tarde, quando o pico é São Paulo-São André, na faixa contrária, nós vamos ganhar uma faixa de reversão para melhorar o fluxo e poder melhorar a fluidez na Amazônia, na Camarão Coelho, na Augusto Toledo, na Roberto Sino, na Sina Kennedy e por aí vai. Tá bom? Deu pra?